Estamos hoje aqui em Teresina, no Piauí, participando de um importante evento discutindo ações de enfrentamento às drogas nas áreas de prevenção e também na recuperação de pessoas que apresentam dependência química. O Ministério da Cidadania tem trabalhado fortalecendo o protagonismo das comunidades terapêuticas. Hoje recebemos esse evento representantes de várias dessas entidades aqui do estado do Piauí. Vocês estão vendo aqui a Santa Maria Madalena, que faz parte do projeto de financiamento da Senapred, do Ministério da Cidadania. E esse recurso para nós é muito importante. Não só para dar qualidade ao acolhimento, mas dar possibilidade de a gente organizar uma oficina igual que está acontecendo aqui, as oficinas terapêuticas, onde as meninas estão aprendendo corte e costura. O Ministério da Cidadania financia 60 vagas para o acolhimento dessas pessoas que estão buscando a recuperação da dependência química. Nós podemos ver que essa entidade trabalha além do acolhimento, a capacitação para o trabalho, para que quando essas pessoas finalizarem a sua internação, possam ser reinseridas na sociedade, elas possam ter habilidades para que possam ingressar no mercado de trabalho e com isso conseguirem cuidar de si, cuidar das suas famílias e terem uma vida plena, uma vida efetivamente cidadã. Legenda Adriana Zanotto